Música Estamos de volta aqui no Devocional Intimidade Estamos contando a história do nosso querido amigo Ismar Uma história de transformação, uma história de vida, uma história de verdade A gente estava conversando aqui, né? No outro bloco aqui E eu mencionei aquela frase então, que Deus, se você está disposto a deixar Deus